Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Year of the Dragon Eu não sei muito bem onde é que eu tenho que ir agora Será que é nessa parte aqui de cima? Não sei, eu não lembro se aqui em cima só tinha ovo ou se tinha um moldão Enfim, tem mais alguma, tem mais uma ou duas fases pra ir Porque assim, eu resgatei três, então ainda faltam duas missões Pra mim eu já tinha feito pelo menos quatro missões nessa fase, mas tudo bem Frozen Alters, eu fui nessa fase? Não sei se eu já fui nessa fase ou não Vou entrar nela e ver qual é Não, não fui nessa fase Ok, tudo lindo, tudo tranquilo Já vi que o início dela já é recheado de gemas Aqui é uma área que eu não posso ir ainda Você é do mal? Não Tá, ele falou do urso capitalista que vendeu um laser pra ele, sei lá Eu não sei se o negócio desse laser tá aqui dentro Ah Eu tenho que, ou uso esse laser Pra derreter as pessoas Triângulo sai Entendi, valeu Ah tá, entendi O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar também o laser pra derreter aquela muralha de gelo Será que eu tenho que acender isso aqui também? Tá, eu acho que não Mas também achei estranho uma coisa Que parece que Tem umas gemas em cima daquela parada Mas não dá pra chegar lá não Ah, o meu O meu negócio de Não tá de fogo Que louco Agora eu cuspo o gelo Ou só mudou de cor, né O fogo azul ainda é fogo Ah, aquilo quebra? Tá, vou voltar ali e ver se quebra e ganha alguma coisa É, não ganha nada não Oh, caramba Cadê o mamute? Ai Tá, então eu não consigo dar dano nos outros mais Com fogo Ih, que ódio Ai eu só consigo congelar os outros agora Ah, mas Essas coisinhas eu consigo quebrar Show de bola Tá, desse lado não tem nada Ah, aqui eu tenho que pular Tá, vou usar o laser de novo, né Provavelmente Isso é meio maldade, né Mas tá Não, pera Vou ver se tem mais coisa pra ficar derretendo É, tem um limite, né É, é isso aí E eu vi que tem um ovo ali atrás Desgraçado Eu não tava nem vendo ele Tava focado em simplesmente pegar o Pegar um negocinho ali É, pra pegar aquele ovo eu tenho que Tá bem mais alto Isso aqui é gelo pra divisar? É, apontou no gelo? Não tem muita coisa que eu posso fazer Oh, caramba Ah, é muito ruim não poder pular Ah, por que eu não posso subir nisso aqui? O que que ele falou? Hummm Entendi O que ele quis dizer Ele falou que eu preciso De um bloco de gelo Pra conseguir Chegar até o tesouro E... Só que eu tenho que, tipo, congelar Algum bicho Será que eu consigo congelar ele? Ah Show de bola Ok Ok Até agora tá tudo dando certo Tá tudo lindo Oh Desgraçado Nem tinha visto ele Volta aqui Volta aqui Matar Foi, tá aí Tem mais coisa pra derreter ali? Aquilo ali é coisa que ele arrete? Não Nem dá pra chegar no caso Preciso de... De mais coisinha que me dê vida Que me dê... Boboreta Ah, e mais uma parada que eu não consigo acessar, né? Tá Tá Tem um porreiro de mamute ali Eu tô com medo Desse cara Ah, mano Vou tentar entrar aqui É Quem com ferro fere E com ferro será ferrado Quem com ferro fere E com ferro será ferido Não confira as coisas Não confira as coisas Tá Matei o Mamutinho que queria voar Bem, a princípio Essa fase tá até tranquila Exceto por esse desgraçado Tacando Pedra de lava nos outros Ah, sabia que ia ter um aqui Ah, aqui é o final da fase Ah, aqui é o final da fase? Jenna E aí, tá Tá Eu sou fã de esporte E gostaria sim De jogar Rocker de gato Com certeza é algo que eu gostaria de fazer Tá, eu não vou sair da fase agora Mas eu quero explorar outras coisas antes de ir pro Rocker de gato Nossa, o deus espirro estranho que meu deus do céu Tá Tá, então aqui eu tenho que subir Que é nessa área que eu começo a voar pras outras áreas É isso? Acho que é isso Que eu começo a Pô, mas aí a câmera não vai Tá, consegui Ok Ok Até agora tá Opa Ovo Jasper Mas eu acho Acredito eu Que aquilo foi Uma pilantragem Foi muito pilantragem Super Pareceu um lugar que eu poderia caminhar tranquilamente Até o momento que eu não pude Muito vacilo É, tinha isso aqui que eu não tinha pego antes Continuo sem o amigo Yeti Então eu tenho que continuar seguindo em frente Tá Aqui é o caminho da Da saída, né Ah Aqui é o início Agora faz total sentido Ok, mas não é Não é pra cá que eu quero ir agora não Vamos voltar lá Vamos voltar lá pra começar Voltar a Pular Por cima dos Os telhados Sei lá Fazer aquele Parkour dracônico Tudo certo Tudo lindo até agora Eu não tenho que ir pra cá Eu tenho que ir pra lá Tá Agora Pra onde é que eu tenho que ir agora Ah Não, não sei Ué Eu achei que eu conseguiria subir aqui Tá Consegui voltar pra aquela parte que eu tava Ah Porra Não faz sentido nenhum Nem por nada nesse mundo Pular daqui até ali Ali Licitamente tem coisa Aí Não dá não Como é que eu chego Ah Talvez Tem outras maneiras de chegar até ali Talvez por aqui Agora eu entendi Que tem um Tem um outro Pera Tem aquilo ali também Mas aquilo ali Eu acho que eu tenho que estar Aqui em cima Pra conseguir ir pra cá Será que eu tenho que Congelar ele Acho que é isso Ah Então era isso mesmo Muitas gemas Tá Já peguei tudo que tinha pra cá Acredito eu Achei que ia cair Aí Aí Agora eu tenho Dois caminhos E aí Cecil Conhece Cecília Foi mal Cara Congeu aqui De novo Opa Quase que dei mole Hein Tá Desse lado Não tem nada Nem preciso subir Nem preciso subir Tudo aquilo E ir pro outro lado Mas é só isso Que tem aqui Agora só me resta Fazer esse Rock de gato Mesmo Vamos ver E aí Qual é Tá Eu tenho que congelar o gato E jogar ele pra longe Ah São gatos Tem que jogar ele pra onde Na real Eu fiz Gol contra Eu não sei Eu faço ponto no azul Não Tá Certo Opa Tá Tô Começando A pegar o jeito Opa Virei Ganhou Ovo É Ué Ah tá O que doideira Foi essa Uau Maiores Pós-twist Do Uau Isso foi Impressionante Tá Pelo visto Só tem um ovo Aqui Então Total Peguei 4 ovos Nessa fase Então Eu acho Que ainda Em algum canto Aqui Ainda tem Mais um Ah É o puzzle Do 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 gigante Do Do yet Sei lá Ele Deve ter Dois ovos Aí por isso Que não tem Mais nada Nessa fase Então é isso Quando eu tiver O yet Talvez Eu volte Volte pra explicar Que isso Uma desculpa E um lanche Até gagei Aqui Que isso Ó Ó roupinha Então é Basicamente Os dragões Que fazem A magia Acontecer Só que Quando ela Baniu Todos os dragões É Eles ficaram Sem magia Aí agora Eles roubaram Os ovos De dragão Pra ter dragões Né Caso Ovos Com eles Pra eles Poderem Usar magia Então é isso Falta mais Uma fase Nesse Nesse lugar Não sei Muito bem Onde Mas Falta Então É isso aí No próximo episódio Eu vou estar fazendo ela Até o próximo episódio É nóis